Essa variação de resposta para a gente é extremamente importante. Aqui é só ilustrando, independente do método de impedância, capacitância, tanto faz. O que importa para a gente é que à medida que você varia o seu sistema líquido, o material ele reage de uma maneira distinta. Ou se você estiver dentro de um mesmo sistema líquido, o conjunto de materiais tem uma variação de resposta. Porque essa variação de resposta é fundamental para a formação de uma impressão digital. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são unidades sensoriais. Anteriormente mostrei só 4, mas fica a N ao gosto do freguês. Quando essas unidades sensoriais estão em contato com o salgado, formam a impressão digital do salgado. A impressão digital é mantida à medida que a gente varia a concentração molar. Quando eu lavo essas unidades sensoriais e coloco no doce, então essa daqui seria a impressão digital do doce. E aí outra coisa que também chama a atenção, por exemplo, eu poderia descartar essa unidade sensorial? Ela é péssima, eu tenho sempre a mesma resposta quando eu estou com líquido. No salgado, porque no doce essa resposta varia. Então a escolha de materiais é extremamente importante dependendo do sistema que a gente vai analisar. Então algo que a gente inicialmente poderia descartar pode ser extremamente útil em um outro tipo de análise que a gente possa estar fazendo aí. Em princípio, se tem o mesmo paladar, tem a mesma impressão digital. Relacionado a essa caracterização dos materiais no interior de microcanais, uma das primeiras caracterizações que a gente realizou foi com o professor Cazé, o Diogo, lá em Presidente Prudente, era fazer ramã. A gente fez ramã ao longo do microcanal, tanto na região interna ao microcanal, quanto na região que a gente teria de selagem aqui. Então a gente procurava pelo material ao longo de toda essa região aqui e se eu tivesse alguma assinatura do material aqui, era indício que o vazamento estava ocorrendo. E se o vazamento ocorresse, então tudo por terra, né? Todos os desenvolvimentos, eles estariam fadados por ali mesmo. Então rapidamente a gente fez as assinaturas, a gente procurou qual era o espectro de cada um dos materiais puros, depois na forma de filmes e aí procurava as principais bandas características de cada um deles e aí fizemos uma varredura no interior dos canais. Então aqui só para ilustrar, essa região acima da linha pontilhada é a região que está selada. A região que está abaixo da linha pontilhada é a região onde a gente tem os materiais nanoestruturados. Então a veia entupida que eu brinquei anteriormente, ela está nessa região aqui. Então aqui a gente tem a assinatura, a gente encontrava o material de interesse e aqui a barra preta é a ausência de material naquela região. Então a selagem ela foi efetiva, a gente fez isso em diversos dígitos ao longo do canal. A gente fez também o mapeamento ao longo de um dos dígitos na região onde o filme é crescido, no interior do canal, para verificar a variação de intensidade que a gente tinha, verificando a homogeneidade do crescimento que a gente tem. E aí a gente verificou isso anteriormente e após a lavagem. Então, por exemplo, eu acabei de fazer a nossa misturação do material e realizamos a caracterização por ramano. Depois a gente passou um volume de líquido que era 1.600 vezes maior do que o volume do canal. E a gente verifica que, bom, com a passagem de líquido, após um tempo, a gente tem uma melhor planarização. Para a gente é melhor. Então é como se o filme tivesse ficado mais lisinho no interior do micro canal ali. Ótimo, porque se ele estiver muito rugoso, eu posso ter alguma molécula que a gente está medindo ou ficando preso nessa estrutura do filme. Então vai alterar de alguma maneira o sinal que a gente está querendo medir aí. Que é ótimo para a gente fazer o reuso do dispositivo. Esse foi um resultado que a gente teve, né? Esse é um resultado do doutorado do Kleber. Foi um pessoal de uma indústria farmacêutica que nos procurou. Ele foi realizado por um deles. Então a gente só treinou o cara, colocou os chips lá na mão dele. Ele falou, aperta o botão aqui, coloca o líquido aqui e vê como é que está. Então eles estavam fazendo dois padrões, né? Era de um antitérmico, um placebo, aí variações da formulação do antitérmico e algumas amostras controle aí. Então a gente fez análise, tanto no sistema convencional, então a gente precisa de pelo menos 50 ml para a imersão das unidades sensoriais. E a gente fez o mesmo tipo de análise no interior dos micro canais. 200 micro litros para fazer análise aqui. E aí a gente verificou, foi mal, está cortando um pouco aqui, mas a gente, trocando em miúdos aqui, né? Eu acho que a 4 e 5 era a amostra controle e 5 era o placebo, por exemplo. 3 e 6 eram mudanças de formulação, se não me engano. E na parte microfluídica, a gente tem, num tempo de análise, pelo menos 3 vezes inferior ao anterior, uma melhor separação. Então, se a gente olha, a porcentagem de correlação é exatamente, praticamente a mesma, nos dois casos, e a gente tem uma melhor separação das amostras aqui, quando comparado ao sistema convencional. Então esse foi o primeiro teste que a gente tinha, em relação ao uso ou não da microfluídica, em relação ao sistema convencional que a gente tinha. Aí posteriormente, com a crise, não, aqui eu acho que a crise Kleber, a gente verificou, por exemplo, a gente só entupiu, inundava o micro canal com a substância, se eu colocava a medida em fluxo, se o fluxo realmente interferia na medida ou não. Aparentemente, não. Se a gente faz a medida de estática ou em fluxo, a gente consegue o mesmo padrão de correlação. A gente consegue a identificação de uma maneira relativamente simples. Bom, os paladares básicos, doce, rogado, azedo, amargo, mame, a gente consegue a separação também, então em alguns casos, aparentemente, a gente teria uma aglomeração ali de dois paladares distintos, se a gente dá um zoom naquela região, a gente verifica que não, o sistema está respondendo ao que a gente espera dele. Efeitos de supressão também, eu tenho 100% azedo, as bolinhas aqui, e 100% doce aqui, então à medida que eu vou adoçando o azedo, eu vou tendo uma mudança do padrão, de um padrão em relação ao outro. Isso é também extremamente interessante para a indústria alimentícia em geral, e farmacêutica também. E mais recentemente, a Cris, ela brincou um pouco, a gente colocou amostras de café que a gente foi caçando em diferentes supermercados aí, e a gente tem, por exemplo, o café tradicional, seria o 1 e 2, agrupado em uma determinada região, os orgânicos aqui, 3 e 4, então tem um 3 aqui, um 4 vindo para cá, os gourmets, 5 e 6, naquela área ali, próximo do 7, então esses daqui são cafés bons, então eles estão agrupados, mais ou menos próximos aqui, e os cafés que seriam, a gente tem palha, grão verde, tudo, ponto de torra lá em cima, praticamente com carvão, que é para esconder tudo isso daí, então está no 1 e 2 ali, num tempo de análise também relativamente baixo, em relação aos sistemas convencionais. E mais recentemente, isso daqui a gente obteve há pouco tempo, com o Tiago e a Andréia, lá em Campinas, a gente está colocando amostras de solo, então aqui é um solo arenoso e um solo argiloso, a gente passou pelos canais lá e falou, puta, terra, terra, terra deve ter tudo do mesmo gosto, passar terra na língua, vamos ver o que dá, e a gente conseguiu uma separação azulável, também era uma prova de princípio, para ver se o sistema teria essa sensibilidade ou não. E aí qual que é o nosso grande interesse? Inicialmente é verificar resposta sim e não, essa resposta sim e não, apesar de simples, ela é a principal etapa, o principal passo que a gente tem, de colocar esses nanossistemas em contato com o nosso mundo real. Então, por exemplo, você tem uma região onde você tem que fazer análise de solo, eu quero saber se a amostra de solo aqui, ela é sim e não, ela é igual ou diferente daquela. Se a gente conseguir essa resposta inicialmente, ótimo, um grande passo a gente está dando, porque eu consigo identificar, depois o próximo passo, o passo seguinte seria, ela é diferente em quê? Então ela está faltando o quê ali? Então a hora que o trator vai passar, ele vai entregar exatamente o nutriente que está faltando naquela região ali. O nosso próximo desafio, a gente tem feito essas medidas em colaboração com o professor Lucas e o professor Paulo Graziano na FIAGRE, na Unicamp, então essas amostras de solo, eles preparam e mandam para a gente. Então, por exemplo, eles forneceram agora um solo arenoso onde eles fizeram análise laboratorial, eles sabem, essa amostra é deficiente em potássio, dos macronutrientes de interesse. E aí o nosso desafio é, será que a gente vai conseguir esse tipo de sensibilidade de novo ou não? Então fica a pergunta aí. E aí o que chamou a atenção da gente é que, pô, terra é igual vinho, né? Vinho tingia tudo que a gente, na época de Embrapa, passava teflon nos eletrodos. Depois de um tempo, o teflon estava com cor de vinho, né? O teflon é para ser inerte, né? A terra também. A gente teve que diluir muito a terra, aí aprendendo com o vinho, né? Teve que diluir muito a terra para que a gente, primeiro, não entupisse os microcanais, e aí, segundo, que a gente conseguisse um padrão que desse uma identificação razoável. E aí o que chamava a atenção, ó, bom, era a água antes da medida em terra, lavava a água de novo, aí media em terra, lavava a água. Então as águas, elas estão próximas entre si. E aqui estão os dois padrões, né, que correspondem. Isso daqui é em uma única unidade sensorial, é só um exemplo para a gente ilustrar o que a gente tem. Então é a possibilidade que a gente tem, ó, de contribuir um pouco, né, em alguns desenvolvimentos de agricultura de precisão. Com uma tecnologia, né, nova, emergente... Ih, esqueci de voltar aqui. emergente, né, e pronta para ser adaptada para diferentes aplicações, possíveis aplicações aí, né. Acho que foi um pouco rápido, né, e com isso a gente conclui, né, que realmente com microlitros de amostras e com microlitros de descartos, a gente consegue fazer análises em tempos inferiores ao que a gente normalmente estava utilizando, com uma grande facilidade de integração e adaptação desses sistemas, dependendo do sistema, dependendo do que queira ser medido, né. E com isso a gente, né, abre fronteiras para que a gente possa explorar possibilidades também, ó, de contribuir um pouco na agricultura de precisão, né, bom, essas indústrias de alimento e farmacêuticas, de novo, né, essa possibilidade de abertura em relação à possibilidade, né, de aplicação. A gente tem alguns entraves normais em relação a colocar isso em escala industrial, aí só voltando aqui um pouquinho, ó, porque para colocar isso em escala industrial, geralmente o pessoal espera que essa resposta fique aqui sempre, qualquer variação dela cair aqui dentro. E a gente não tem isso, a gente tem uma barra de erro relativamente grande, uma dispersão relativamente grande quando a gente coloca isso de um dia para o outro, né. A própria água, se a média de agora, a média daqui três horas, já não é mais a mesma água e já danou tudo, né. Então, necessariamente, né, sistemas de correção, eles são obrigatórios para a gente pensar numa aplicação comercial desse tipo de dispositivo. e com isso, né, necessariamente, a gente tem que conversar com outras áreas, né, pessoal de computação, pessoal de engenharia e por aí vai, né. Então, a gente realmente, né, a microfluídica, ela tem um potencial de impacto alto em relação a... Eu mostrei, né, a uma vertente aqui que seria a aplicação de sensores, né. Mas se a gente vai para a área biológica, né, essa fronteira, ela é alargada de uma maneira muito grande, principalmente pensando em biosensoriamento. Então, sistemas específicos, né, se a gente coloca, por exemplo, enzimas ou proteínas, aptâmeros, seja lá o que for, nessas unidades sensoriais, então, essa possibilidade de aplicação, ela aumenta de uma maneira absurda aí, né. Agradecer mais uma vez ao convite, né, a paciência de vocês, todos os colaboradores. Tem muito mais gente aí, né, que são os principais aí. as agências de fomento, né, acho que foi um pouco rápido, mas valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.